Rio, Rio, Rio Rio pra não chorar Pra quem não sabe se ouviu A cantar Rio, Rio, Rio Rio pra não chorar Pra quem não sabe se ouviu A cantar Se tenho fome, como logo pão de açúcar Urro no longo da urca Se quero abraço, tenho Cristo pra abraçar Tanto e pra te dar Escolados pelo sol Rio de Janeiro Rio e morro de amar Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Lá, lá, lá. Lá, lá. Lá, lá.